Qual é rapaziada? Seja bem-vindo a mais um videozinho aqui no canal do Brazuca Invasão Z, rapaziada. Hoje eu tô querendo encontrar ferramentas pra mim tá podendo fazer o kit ferramentas. Com o kit ferramentas eu preciso conseguir, consigo... Cadê Danilo? O metávolo eu faço lá. Calma aí. Agora eu tenho aqui o cobre. É. Só três, tá? Só três, só. Não, tranquilo, é isso aí. Vamos lá. Com o kit ferramentas, rapaziada, eu consigo fazer... Com ele aqui, tá? Fazer kit reparo pra pegar o carro, tá ligado? Que acha estragado na rua aí, que nem esses caras pegou. Eu vou ver se eu consigo andar com esses caras aí, mano, pra adquirir uma experiência. Vamos pra onde agora, cara? Ah, estamos na busca de fazer um... Buscar um carro, mano, aqui eu não tenho vida. Ah, cara, eu posso ir com vocês que eu também tô na busca disso aí, hein, cara? Tu tem os itens aí? Eu não, mas só de eu conseguir conhecimento, tá bom. Fecha, é bom. É, vamos ver com ele lá, que eu do carro, rapaz ali, né? Fala como andar a chuva lá. Deixa eu falar com ele. Uh, cara. Aí, com... Por quê? Eu tô recebendo o favor dele, tá ligado? Esse cantil aqui é como, cara? Esse cantil aqui é... Toda água que eu pegar já vem limpa, né? Tem uma só. Então, tu pega ela, coloca em usar. Ela quer tratar aí pra usar. Isso aí, tratou ela. Opa. Aí, tá lá, água tratada. Tu pode beber ela, não tome fricção nem nada, entendeu? Ah, qualquer... Se eu tiver uma garrafa vazia e pegar uma água suja, é só tratar, né? Que quer usar que trata, né? Quem que é o dono do carro? Aquele lá de cima do carro? Não, é o outro. O meu parceiro, boa noite. Boa noite. Falar pra você ser que é o dono desse poçante aí. Aham. Será que eu posso ir numa busca caçada com vocês pra adquirir conhecimento nas duas jornadas? Pode. Então, pronto, uai. Ajuda é sempre bem-vindo, pô. É isso. Bora, bora? Bora, bora, rapaz. Eu tenho que te alimentar, ou é a brinqueda? É o quê? Eu tenho que te alimentar e carne e essas coisas? Cara, eu tenho uma batata chips. Não dá não pra ver esse velho no baú, esse carinha dá pra fazer aí, ó. E se cabe no porta-mala. É, porta-mala, é. Opa, peguei o poçante. Calma aí, vou sair. É, doido, é? Pegou sozinho, cara. Penta aí, consegue. Olha o zumbi aí, cara. Vai matar nós. Olha o zumbi. Olha o zumbi, olha o zumbi. Fica doce. Tenta um barra trunque aí. Vai, vai. Tá aberto o carro? Deixa eu ver aqui. Eu não. Tá aberto. Vai, tem que ser minúsculo, né? É, não consegui não. É minúsculo. Ixi, rapaz. Dá não, dá não. Ó, a missão é achar a casa, né? A chana é vossa, vou buscar o cinto. Bele, beleza, valeu. Vambora, rapaziada, vambora. Desbravando o mundo. Bota o cinto aí, bota o cinto aí, já pra ninguém morrer. Tá botado. Não sei se que é os caras aí, então, né? Nada, a gente conhece o cara. Fala a verdade. Tá negro, cara. O combustível é de graça? Nada. É não? Paga o babão. Ah, sai fora, maluco. Tá de sacanagem. Cara, eu nunca dei tão rápido em toda a minha vida. Olha só, cara, como é satisfatório não andar de a pé. É bom, né, velho? Bom demais. Eu preciso do automóvel também, porque fica andando assim. Opa, atropela, tapado. Caralho. Tapado mesmo. Casona ali, velho? Rapaz, você achou esse carro na onde, cara? Mano, é lá pro norte. É? Doideira, hein? Bora vasculhar aquela lata de lixo ali, é? Bora. Mesmo isso que eu vou ficar de fora esperando, tá? É isso, né, rapaziada? Tinha uns caras aqui da hora, aparentemente, mente, mente. Tomara que não me mate, né? Garfo vazio, vou pegar também. Mochila. Bateria. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Não, o que, cara? Não vasculha junto, não. Se vasculhar junto, fode. Eu tô vasculhando, não. Tem como vasculhar a bomba? Não sabia, não, cara. Tem, mas não vasculha. Rapaz, não sabia que tinha como vasculhar a bomba de combustível, não. Tá nova pra mim, viu? O cara gritando, até assustei. Falei, vai explodir tudo. O que será que você se acha aqui? Combustível, né? Hum, isso é lógico, né, cara? Pergunta besta. Pergunta besta. Eu só não sabia, cara, dessa da bomba de combustível. Galão, gasolina. Cara, achei galão, gasolina, cara. E aqui? Será que dá de vasculhar alguma coisa? Opa! Rapaz, tô aprendendo coisas novas. Não sabia que tava de vasculhar essas paradas, assim, não. Chocolate. Batata chips. E barra de chocolate. Olha só, rapaziada. Eu não sabia que tava de vasculhar as lojinhas, não. Tá nova pra mim, uai. Nova demais. Vasculhar, então, né? Ó, aparentemente só vem comida aqui, né? Tá bom, comida é sempre bom. Cumpeiro. Será que tem como vasculhar? Opa, a gente vai escolher o freezer também, véi. Que bom. Legal, legal, não saber disso não. Água e cola. Opa, tem até refrigerante. Coisa boa, não é verdade? Coisa boa demais, rapaz, ó. Máquina de café. Bola e água. Rapaz, não sabia não, hein? Tô adquirindo informações boas agora com esses rapazes, hein? Ô, meu parceiro, encontrei um galão de combustível aqui. Ah, eu fiquei em paz. Os anéis avisam. Bora. Tem rádio não, Zé Prequeno? Bom, bora. Cara, eu acho que eu tenho, cara. É o quê? Qual que é o nome seu? É o Zé Prequeta, rapaz. Qual rádio que cês tão... Oito. Marcos Ancuda aí. Quem que batizou assim? Tô na rádio, caralho. Ah, eu tô assim, hein? Cara, é eu mesmo, pô. É o Zé Prequeta. Ah, pensei que os meus pais se escolheram. Ixi, ó lá, 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 lá. Cê viu? O quê? Não vi, não. Os carrinhos aqui. Carro? Na onde? Aparecendo do nada, hein? Fantasma. Cara, é o seguinte, eu encontrei uns alimentos ali na conveniência, chocolate, essas paradas são infectados? Não. Acerta. Ah, cara, que merda, que que não é infectado, só o que prepara. Só o que prepara. Só o que prepara. Não, assado, é... Cozinado. Aí tá de sacanagem aí. E como que eu faço pra tirar a infecção? Bem como não. Ah, infecção é antibiótico. Antibiótico. E o que que precisa pra fazer antibiótico? A vida. Oxi. Que é difícil fazer, hein? Ah, mano, que merda, hein? Então o negócio é caçar mesmo, né? É, caça é... Faz... É... Caralho, esquece o nome do bagulho. Da porra do bagulho. Como que chama aquele caralho lá que nem... Pesca. Pra água lá. Cantil. Cantil. Faz cantilzinho. Pra que cantil? Já tem já o cantil. Não, mas pra que precisa do cantil? Pra limpar a água. Pra poder cozinhar. Não, pra você beber água, que a água também é infectada. Aí o cantil você limpa ela, entendeu? Sim, mas eu quero saber dos alimentos. O alimento é caça, fogueira. Eu tô fudido. Que porra que esse que esse merda tá falando aí na coisa? Acabou a apuração. Vambora. Rapaz, eu vi esse dia aqui no Zancudo. Nem sabia que tava de vasculhar aqui. Tem pólvora. Tem munição, cara. Coisa boa. As caixões dessas não tem nada. A cápsula dá pra fazer aqui com essas boas. Vamos procurar as coisas, rapaziada. Vamos procurar esses caralhos. Tá bem armada aí. Que alvora. Tô achando bala pra caralho. Faltou a arma. Opa, você vai escolher esse trem aqui também. Achar de pistola é acente, tá? Isso aqui. Achar o que que você falou? Munição de pistola. Munição de pistola. Não tem nada. Opa, tem tapado, zumbi. Cadê? Pólvora, rapaziada. Aqui tô achando muita coisa, hein? Olha. Cápsula. Faca, rapaziada. Nunca achei tanta faca na minha vida que nem tô achando agora. O que você achou? Flair. Ela veio uma caixa com alguma coisa. O que é Flair? Taca ela, é tipo um airdrop. Usa esse trem pra nós ver aí. Só não usa aqui, né? Tem que usar lá fora. É, lógico. Chega gatilho, cara. Pega também. Ah, essas coisas você não vai precisar não agora, mano. Pois aí você tem que primeiro dar uma upada nas coisas pra... Pegando é tudo que eu tô achando na frente, rapaziada. Sou besta, hein? Se eu usar. Pegando é tudo, rapaz. Vai chamar a pistola aqui e esvaziar a município, eu não tava mais. Foda com o que acontece. Aham. Vai chamar a gente, hein? Toma cuidado. Pai, eu não consigo acertar esse zumbi, mas ele consegue me acertar. Caralho, que isso? Boa. Que arma? Uma Glock. Pálvora. Peguei e foi logo. Pálvora. Fica meio esperto, hein? Que vai chamar uma galera, hein? Por que que tava? Quero achar uma arma, rapaziada. Eu não tenho arma ainda. Opa, machado de pedra, cara. Que legal. Bola. Machado de pedra. Vamos usar, né? Opa. Cadê o machadinho? Eita, rapaz. Machadinho da hora. Achei 12 aqui, ó. Tá aqui no chão. Onde eu tô aqui. Ué, você não quer? Não. Eu já tô com uma munição boa aqui, já. E você tá na onde? Tô aqui e fora. Fora na onde? Tô aqui e fora. Lá na onde? Fora nóis. É que fora é grande, né? Fora do tiro. Aí, já vi ele. O cara achou 12 e não quer. Que caralho que é esse? Pegaram minha 12, tá de sacanagem. Eu te passo na pistola. Pera aí. Pera aí. É só munição mesmo. Pega aqui a pistola. Me dê. Rapaz, eu tô achando faca pra caramba. Cadê, cara? Passou? Agora que tem mais coisa lá pra frente. Tô perdido, pera aí. Ó, vocês conhecem aqui já, né? Os zancudo, né? A galera. Ou não? É mais ou menos. Mais ou menos. Os cara aí também. Esqueci, eu não sei nem o nome dos cara. É Zá o quê mesmo? Deixa eu... Ó, eu vou fazer um negócio. Vou pegar o carro, vou dar uma vortinha. Nem parar esses zumbis perto de vocês pra não gastar bala. Eu acho que você vai dar o golpe em nós, hein, cara. Eu não ia querer falar não. Não, nada. Eu tô devendo a minha vida pra esses caras aí. Não vai nada. O cara é parceiro. Vambora, rapaziada. Vambora. Quero arma. Tem arma não, né? Preciso tirar arma. Munição. Ó, vai mais pra frente. Tem coisa aqui ainda. É inteira até aquele galpão esquerdo lá. Pera aí que eu vou vir numa mecânica aqui, ver se eu acho coisa. Ó, se você tem que ir reto, mano, aí, ó, até o... Que nem eu falei pra vocês, até lá não bagou a esquerda. Um galpão esquerdo que tem aí. Galpão esquerdo. Vou testar meu machadinho. Testando o machadinho, ver se é bom mesmo. Hum, cara. Torço? Ih, rapaziada. Espaço suficiente. Tô no sal. Vambora, vambora, vambora. Seguindo os caras, na verdade, né? Porque eu conheço tanto, não. Tem um monte de coisa aqui, cara. Tô aqui numa mecânica, aqui pertinho. Tô aqui no galpão. Primeiro galpão, lá de esquerda. A gente chegou? A gente não é a esquerda, não. Não, é o primeiro que tem na entrada. Tudo mesmo, hein? Tá mesmo lugar ou tirou o carro de lá? Tirei o carro. Vem que eu tô indo, eu tô voltando aí. Tem uns trens aqui que eu nem uso, cara. Deixa eu ver aqui essas balas, como que é. Vai te dar umas travadinhas pra vocês também aí, na mente? Tá. Ah, é do... O cor não deve estar mexendo em alguma coisa. É uma discrecional do áudio, tá? É, até agora eu achei nenhum armamento balístico, não. Gente, carro, 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 toma cuidado. Tem um carro branco? Tem um carro dentro do galpão. Não é o branco? Não, não é o branco, é o nosso. É o nosso que o Ney veio, não é? Pera aí, vou dar um tiro pra frente, calma aí. Tu viu o carro branco, igual o nosso passando aí. Não, é nóis, caralho. Já avisou que o Ney tá aqui, já. Bora, 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 bora. Você leva, tá mandando. Pô, dei dois tiros no cara ali e não morreu. Mola, pra que que serve, alguém sabe? Mola. É, mola. Mola? Oxe, nunca vi não. Primeira vez, então. É arma pra fazer arma. Tudo que tem aqui é pra fazer arma, praticamente. Mola, gatilho, cano, mira. Achei todas essas paradas, não quero não, alguém vai querer? Tá pra mim, que depois eu faço coisa. O porta-malabé. Quem tá mexendo, o porta-malabé. É eu que tô guardando estranho aqui. Calma aí, colocando as coisas. É o Zé. Eu tenho tentando fechar, que já tem na Binge, entendeu? Eu tenho uns trenzinho velho aí. É, rapaziada, tamo desbravando o mundo bem com esses caras aqui hoje, hein? Pegamos bastante coisa. Pô, o seu carro, você gosta muito de entrada de ar, né? Porque tem muita entrada de ar. É, mas a entrada de ar, pera aí, ó. Pra acabar com a minha dívida. O quê? Ih, caralho. Olha aí. Coisa boa. Ai, ai. E aí, como que ele vai fazer pra pegar o carro? Ah, que gemérico. Repara, ó. Eu tô avisando. Não pode errar. Ué, tem que acertar? Tem que acertar. Porra, bicho. Aí tu fode, Runei, ué. Tem que ter uma mente boa aí pra fazer isso aí. O cara não é mecânico já? É, eu também nunca fiz isso. O cara é mecânico. É, cara é fera já. É, cara é fera já. É, cara é só um botão e já era, rapaziada. É que nem roubar o carro. Sabe como roubar o carro? Sim. Mentaliza aí. É a mesma coisa que roubar o carro. Mentaliza aqueles minigames lá do... Cara, eu tô com cinco facas, velho. Não pode atirar no pneu, né? Deixa eu treinar no pneu. Não, não, não atira no pneu, não. Tenta aí, bora ver. Treinar, treinar. Ah, tá. É, verdade. Treina no pneu. Como assim treinar no pneu? O pneu não funciona? Tão certo. Como assim treinar no pneu? Tô bugando. É tipo igual a Misha, tá ligado? Agora fala da verdade, hein. Bora. Quero ver, quero ver. Vai lá. Um, dois, três, foi. Errou na última. Ah. Ih, rapaz, vocês é cheio dos kits mesmo, hein. Os caras é foda. Um, dois, foi. Opa! Tá motorizado, hein, Misha. Vou com você. Vou de caminhoneta. Abreu a porta-mala. Vê quantos que é a espada dessa caminhonete aí. Pô, errei na Misha, hein. Errei na Misha, tem Misha aí. Ué, além do kit, precisa de quê? Errou na Misha, você tem? Eu sabia que a Misha tinha precisado disso. Ô, além do kit, precisa mais de quê? Da, que porra que é essa Misha aí? Misha. Ah, Lock Park. Ah, mano. Ô, cê tá de sacanagem. Isso é uma bologracia do caralho, rapaz. Você passou? Caminhonotinha boa, hein? Eu até tinha, se soubesse que era assim pra mim, a Misha, que a Misha era só chegar e usar. Não, a Misha também é... Cara, eu achei que o negócio era só chegar e o kit reparo. Peraí. Peraí, deixa eu... Rapaz, errou. Não gastou, não. Não gastou, não, bicha? Ah, é probabilidade. Probabilidade. Gasta não, pô, tô com o policial, tô com duas. Tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Acerta, cara, acerta. É probabilidade, é probabilidade, então. Uma hora ela vai quebrar, mas faz se acertar. Pô, tô até morto. Caralho, mano, quase então foi, peraí. Perdeu uma, né? Não, perdi ainda não. Vai na calma, parceiro, vai na calma, sem pressa. Respiração. Caramba, mano. Tá difícil, cara? O que que precisa fazer nessa Misha, Lisha, Misha? Peraí, peraí, peraí. Eu quero conseguir. Vambora, rapaz. Vambora, galera. Vambora, vambora. Ô, você não quer fazer um favor, não? Ah, depois eu reparo esse carro aqui, bora, bora. Vambora, rapaz. Onde você encontra as ferramentas pra fazer o kit reparo aqui? Então, tem que tirar, depois craftar, entendeu? Como que é? Não, os kits, as kit, as ferramentas, as ferramentas, as ferramentas acham da onda. Na mecânica. Na mecânica? Na mecânica ou HP que acha as ferramentas? Tá suave, é gasosa? Tá bem aqui também, tá na metade. Tá, dá pra chegar. Pelo menos na garagem, depois ele vai ter que acasar o poço. Ah, entendi. Então quer dizer que na mecânica ou na HP que acha as ferramentas, né? É. Que mecânica? Normal? Sabe onde é o HP? Aham, HP. HP é antes da... Vamos guardar esse carro aí. Onde? Aí, você só vem com o meu só. Mais fácil. Ele não gasta que é tanta gasosa. Esse carro é show, hein, mano? É, né? Não é o que eu gostaria de ter, mas... Ô, louco, você não quer me dar pra mim, uai? Tá louco? Eu dar teu pé igual eu aí. Né? Você tem umas paradas aí pra não achar um carro pra mim, cara? Agora a gente... Vamos ajudar outro a vir pra cá gente lá, o Gui. Vamos por etapa, entendeu? Ah, com certeza, com certeza. Atropelou o viado, carô, maluco. Atropela o viado, não. Atropela o viadão, cara. Coitado bichinho. O cara já é viado ainda se atropela. Aqui, ó, lá no final, lá no final aí, ó. Aí você guarda aí. É isso, agora o cara está motorizado, rapaz. Chama. Carro é seu agora. É isso. Quando crescer eu vou ser igual você, hein, cara? Rapaziada, vou aproveitar pra ficar por aqui. E daqui eu já vou partir pro outro vídeo, entendeu? Só pra não ficar muito grande. Só pra não ficar muito grande. Então acompanha no próximo vídeo o que vai acontecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho